Pó, olha qual é a lead, olha qual é a lead disso, meu Deus, você não tá com a lead, você é muito jogo, vamos fazer acontecer, pessoal, é mais um episódio aqui da série, zerando, vamos zerar isso, mas já, você já sabe qual é a melhor arma aqui, esse VD, então, mas já, tem mancha, isso não é inimigo, isso é apertar, mas já, mas já, mas já, mas já, isso aqui é inimigo, não é inimigo, que bug, pessoal, pessoal, se vocês querem continuar com o vosso tanque, vem aqui, pronto, abaixam esse coito aqui, chico, coronam, Poug, fish, quuit teninos em vezem, mais já, why não? quando eu já estava me levar pra lá, saya rapidamente, eu não vou fazer acontecer, bora, set anquei, E aí do caminho, cara, sai do caminho, fura isso, fura, 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 aqui tem um maguei, mas esse maguei, onde esse maguei, esse maguei tá ficando, esse maguei, esparar, vamos mais lá, vamos pra cima, eu também não tenho medo, vamos pra cima, tanque com tanque, fura, é que é só ficar parado, pessoal, também é uma mosca, eu como sou a adrenalina cruz, vamos sair, vamos matar esse tanque, na mão, vamos mostrar como é que eu sou mau, é só você subir aqui em cima e destruir aqui por cima, pessoal, mas tem um cuidado, aqui não vai dar, mas aqui por baixo, como sou muito adrenalina cruz, vamos matar esse tanque, eu vou mostrar todas as... Pô, ele morreu, toma, 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 sobe, vê só, se não morreram... Pronto, morreu, até ganhei um troféu, Estamos no caminho certo, só temos que encontrar o Pato. Deu uma nova arma, Sam! Não deve ser boa. Não tá adrenalina cruz, vamos, 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 vamos. Pegou o nosso tanque, vamos fazer acontecer. Entre esse tanque aqui, pessoal, e esse aqui, eu acho esse aqui, melhor tanque. Vamos, vamos continuar. Fazer. Aqui vai aparecer inimigo, pessoal. Vamos a pé. Mas... Puro um gimbal. Sobe, sobe. Vamos por aqui, pessoal. Para você. Puro um gimbal. Puro um gimbal. Puro um gimbal. Puro um gimbal. Vamos destruir mais a mão. Vai, ei. Sai, ei, ei. Ah, morrer. Arrepetei mais daqui. Se azar isso, ó. Estamos passando de uma forma muito crazy. Tem tanque, pessoal. Pessoal, vou acelerar o vídeo. Depois eu volto. Vou passar aqui dessa parte, depois eu volto, pessoal. Pessoal. Puro um gimbal. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou fazer acontecer pessoal, vamos subir aqui, vem a estratégia, receba, toma, você já sabe qual é o apelido, o red shot aqui, sou muito cabeçudo Vamos destruir aqui numa boa, sem medo pessoal, sem medo, sem medo, vamos destruir numa boa pessoal, aqui vou tirar muita granada, vamos destruir isso, toma, aqui sou muita granada, vou, 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 aos poucos vai destruindo, caramba, ele é meio bombado aqui ó, Calma pessoal, calma, vamos na estratégia, pronto, morreu, vem aqui, pô, morreu ainda isso, calma, recarrega, recarrega, Morre ainda, morre, morre, muita adrenalina, crazy, vamos pra cima, vamos pegar o nosso tanque, vamos fazer acontecer, vamos pra cima, Vamos destruir esse tanque, foi uma crazy, aqui pessoal, também vai aparecer tanques, mesma estratégia pessoal, Aqui é só acelerar pessoal e desviar, sem medo, Vamos descer pessoal, porque tem dois tanques aqui, pô, acho que vão me matar malha, desce, volta, 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 tem dois tanques aqui, pô, gosh, acho que bom, não, aqui, Tá bom, 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 tá bom pessoal, toma, ta ai, calma, daqui da pra matar pessoal, subindo o nosso tanque, vamos pra cima, toma, agora vamos subindo o nosso tanque e vamos terminar, mais um, ai, desce, vem pra cá, pega a granadeira, sobe de novo no tanque, não morre, pronto, destruí, aqui é muita adrenalina, crazy, mata, bota pro tanque, bom, entra cá, tem o tanque, se eu não ver. oi 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 volta 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 p volta volta p volta volta p volta p volta p volta p p gachi muito jogo meu Deus que tem pô gente tá vi a vem me caçar é que eu sou bomba pessoal como vai respeitei, esse tanque tá me caçado mata pronto, falta mais um tanque pessoal eu não sei onde tá, tem o tanque eu não sei onde tá, tem o tanque pessoal deixa levantar pra vincar, não sei onde tá o tanque aaa, tá o que vai, tá o que vai grau, como é que eu vou buscar o meu tanque o meu tanque tá onde? ai que chega vamos pra cá pessoal o que eu não sei onde, deixei o meu tanque pessoal o que eu tenho que deixar onde? o meu tanque, meu deus meu tanque cadê você? oiê, tem mais outro aí tá assim volta, 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 volta volta, volta, volta porque eu não sei onde tá o meu tanque vamos pegar outro tanque lá em frente tem bora, 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 bora pessoal bora, bora, bora isso é muito jogo qualidade? não canso de falar qualidade desse jogo vai 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 pronto destruído aí em frente tem mais um tanque pessoal vambora pra cima isso é muito jovem aí se na vida real você vê um tanque escorrer para carregar a granadeira ou lança-granada vamos para cima pessoal já que tem inimigo pessoal e muitos aqui um pra cima e na entrada desse coiso aqui mas o desprestante vai 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 Alguém vai destruir meu tanque volta calma perceba olha aí tem um gacha aqui isso é muito joe isso meu Deus também tem mais daqui Ei! Ei! Eu vou passar a pessoa. Não tem mais. Deixa primeiro marcar. É dois! Vou passar já. Não destrói. Pronto. Um tanque já destruído. Um bazar. Deixa a primeira vida do meu tanque recarregar. Vamos localizar outro tanque. E vamos matar esse tanque. Tome outro tanque. Aqui é muita janela. Que é o melhor jogador de Battlefield 4. Tendo vida. Pra cima. Tome. Tome os outros tanques. Tome os outros tanques. Volta. Para me mandar. Não chegou. Vamos voltar. Voltar dando zigue zague pessoal. E vamos para lá. Pô velho. Vou morrer, tudo estanca, afinal, oh, gache, mas tudo estanca aqui, volta, volta. Aqui, o pai vai passar um sufoco, aqui tem muito tanque, isso tá no modo difícil, mas eu sou o Adrenaline Crazy, pessoal, pessoal, vou ficar aqui 5 minutos, vou me concentrar e vou passar dessa coisa aqui, não vou falar, pessoal, não vou narrar o jogo, vou me distrair. Obrigado. 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 bora bora tô aqui pessoal tô jogando aqui tô na concentração é por isso que eu não tô a falar pessoal mais um mais um aqui bom pessoal respeitei tive que recuar não tem como que bom a gente tem que são mãos respeitei pessoal tive que recuar respeitei pessoal não pronto pessoal consegui destruir um um tanque aqui top esse você viu Bora, 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 bora Bistrogue Eu vou pra cima Volta Pronto pessoal, depois de tanto sofrimento Respeitei aqui pessoal, que bom mano Respeitei Eu até pensei Que eu ia passar aqui Dessa parte muito Muito fácil, porque Quando eu não gravo vídeo Jogar na boa, eu passo aqui De uma forma muito crazy Agora gravando Veio Como é que eu não passei Tão rápido pessoal Esses tanques Vamos destruir esse tanque aqui também E pronto Pô gajo pessoal Respeitei aqui pessoal Pô gajo E vai repetir tudo de novo pessoal Mas Já pensei em uma estratégia pessoal Pra passar de uma forma mais Mais fácil Pô gajo pessoal Vou parar de narrar esse vídeo E vou me concentrar pra passar daqui Pô gajo aqui Arranjou uma nova estratégia pessoal Vou pegar esse coisa aqui X4 Explode Eu vou explodir pessoal Masa 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 撮ar Ele take Sai Cobenta Para 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 Boa Escambe Vamos 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 Pronto, não está aqui destruído Pronto, pessoal, conseguimos Pronto, pessoal, que bom andan aqui Bom, pessoal Vou fazer o seguinte, pessoal Vou encerrar o vídeo por aqui Mas no próximo vídeo, na próxima jornada Vamos fazer acontecer Pronto, pessoal